Música Notícias do Campo de volta na sua tela e a partir de hoje o programa vai começar a exibir o quadro de agronegócio do CIRAM que é o Sindicato Rural da Alta Noroeste. Confira! Música Olá! É com grande satisfação que o CIRAM, a FAESP, o Cenário e o SEBRAE São Paulo passam a apresentar aqui no SBT Interior o quadro agronegócio CIRAM. A intenção é levar ao produtor rural dicas e orientações, além de mostrar as ações gratuitas promovidas por essas instituições como cursos de formação profissional e promoção social. Para começar, nós viemos ao assentamento Chico Mendes em Araçatuba. Aqui no sítio Maná foi realizado o curso de artesanato em bambu. É o que a gente mostra agora. Música Música Tem esse curso, ele dura 36 horas, 36 horas de segunda a sexta, né? São com 20 pessoas para formar de segunda a sexta. E o objetivo principal desse curso é que o produtor rural, ele venha tirar fundo de renda da sua própria propriedade, usando o seu próprio material, né? Ele pode produzir aqui e colocar na cidade, gerando fundos de renda. Nesse curso foi ensinado a cadeira, o porta-revista, a banqueta, o cachipô, né? Todo dia foi uma peça totalmente diferente. Aqui nós usamos pó de serra, cola, prego, né? Gás e lixa. E óleo e diesel. Esses são os materiais que a gente usamos. Uma cadeira comum hoje, ele gasta de 15 a 20 reais, certo? E ele pode vender uma cadeira dessa de 130, 150 a 180 reais. Depende muito de um modelo para a outra. Para nós, quer dizer, além do custo ser um custo bom, a gente pode estar vendendo por um preço legal, estar ajudando, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas depois você pega a prática e você consegue fazer, tranquilo. Eu trabalho com... eu sou pecuarista, né? Eu tiro leite, aí eu tiro uns 80, 90 litros por dia. Aí eu resolvi fazer esse curso porque é uma maneira, mais um ganho, né? Se a gente aprender, mais um ganho de viver. Porque sempre tirar um dinheiro a mais é melhor, né? Esse tipo de trabalho nunca... nunca nem tinha visto, né? Você via esses bambus, a gente achava que era pintado de tinta, né? Você viu aí, queima no fogareiro, você viu a cor, fica bonito, fica... Fica destampado, fica bem bom. Bem interessante o curso e de muito bom gosto os produtos. Agora a gente vai acompanhar uma entrevista com o presidente do CIRAM, Marco Antônio Viol, que fala dos planos da gestão 2014-2015 do sindicato. A nossa gestão, como eu tenho dito, ela será sempre voltada ao agronegócio. Ao agronegócio de uma forma geral, né? Buscando sempre a... dando sempre a ênfase no pequeno, médio produtor rural. Nós precisamos fazer com que o produtor rural, pequeno e médio, localizado nas nossas zonas rurais de Aracatuba, né? Com as suas associações rurais, eles precisam sempre ter focado a sua produtividade relacionada aos investimentos e a comercialização. Preciso ensiná-los a que o produto que eles produzem na propriedade possa ser manufaturado na sua própria propriedade e vendido de uma forma melhor, agregando valores para que eles tenham uma renda melhor. Se o associado a isso, nós estamos, então, fazendo um relacionamento mais estreito com a federação para que nós possamos dar curso. A FAESP, SENAR e SEBRAE chega até essas propriedades através do CIRAM, dando cursos para que eles aprendam a fazer esses tipos de manufaturamento das suas mercadorias que eles colhem na própria propriedade e isso indo para o varejo, trazendo mais renda para eles. E com essa entrevista do Marco Antônio Viol, a gente encerra o Agronegócio CIRAM de hoje. Na semana que vem, a gente se vê mais. Até lá! E tem mais curso para você de casa que quer se especializar no Agronegócio. Agenda do Campo. Os cursos de Meliponicultura e Equidio Cultura estão com inscrições abertas em Presidente Epitácio. Quer saber mais? Ligue 18 3281 7996. Em Fernandópolis tem inscrições abertas para o curso de Doma Racional. Informações pelo telefone 17 3442 2860. Em Mirandópolis tem inscrições abertas para os cursos de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas e Aplicação de Agrotóxicos. Detalhes 18 3701 1427. Gosta de flores? Em Paris tem inscrições abertas para o curso de Orquídea. Saiba mais! 17 3422 4520. Que tal aprender a fazer o processamento artesanal do leite? Em Rinópolis tem curso específico com vagas abertas. Informações 18 3583 1507. E o Notícias do Campo vai para um rápido intervalo. Não saia daí! Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho